Hoje nós estamos aqui para falar sobre insegurança, foi uma das perguntas lá no nosso story. Bem, o que significa segurança na perspectiva sistêmica? Segurança é um sentimento, uma sensação que nós temos de estarmos protegidos, de estarmos num lugar onde a nossa sobrevivência não esteja comprometida. Isso é segurança. Onde começa esse sentimento? Dentro da nossa família, nosso sistema familiar. É preciso que ali, naquele ambiente, com aquelas pessoas, eu sinta que eu posso me expor, eu posso ser quem eu sou, eu posso acertar e errar e aquelas pessoas vão continuar me protegendo, me cuidando, dando aquilo que eu preciso para a minha sobrevivência. Mas todo o nosso instinto humano, que também é um instinto animal, está voltado para garantir a nossa sobrevivência. Acontece que na vida nós não temos nenhum controle sobre as vulnerabilidades, as incertezas. Todos os dias nós vamos estar vivendo o nosso primeiro dia. O dia de ontem não é referência para mim para o dia de hoje. Então hoje eu vou acordar e mais uma vez eu vou estar exposta a algo que eu não sei o que é. Isso me deixa vulnerável e me deixa inseguro. Por quê? Eu não sei se eu tenho os recursos necessários para enfrentar aquilo que vai chegar no dia, a cada dia, a cada hora, a cada minuto do dia. Esse sentimento, ele só desaparece ou ele cede espaço para um lugar de segurança e de coragem quando eu vou criando estratégias. Estratégias para responder a determinados estímulos. Então eu sou exposta a uma determinada situação, ali eu consigo de forma tranquila, paciente, serena, encontrar uma estratégia para resolver aquela situação de forma favorável. Se eu não consigo fazer isso, eu me sinto insegura. Por quê? Porque eu tenho a consciência, todos nós temos, a consciência de que o resultado de uma decisão minha vai interferir na minha vida e também na vida de outras pessoas. Aquilo que eu decido fazer agora, de uma forma direta, vai interferir na vida de pessoas que sequer estão aqui neste momento comigo. Por quê? Porque tem desdobramento, tem consequências. Toda ação tem um desdobramento. Por isso eu fico inseguro na hora de tomar uma decisão. Significa, eu vou sofrer as consequências daquilo que eu mesmo vou decidir. Por isso eu tenho que acertar. Mas o que significa acertar? Quando eu sei que eu acertei, quando eu sei que eu errei? Eu imagino que eu acertei quando eu chego no resultado que eu pretendia. Mas quem me disse que aquilo, que aquela decisão e aquele resultado é o melhor pra mim? Ou que ele não seja apenas o que foi conhecido e previsível e mais previsível pra mim? E isso vai nos deixando cada vez mais inseguros. O que fazer? Quando fazer? Com quem fazer? O quanto eu estou vulnerável às decisões de outras pessoas? Nós estamos aqui conversando agora e certamente alguém está decidindo coisas aí que vão interferir na sua vida e que você vai sofrer as consequências. Então nós nunca estamos livres. Este é o sentimento de segurança ou insegurança que é tomado de forma sistêmica, ou seja, coletivo. Eu preciso me sentir parte de um grupo que me deixe seguro. Se eu estou em um grupo, em um sistema onde as pessoas não me deixam segura, que as decisões que elas vão tomar vão interferir na minha vida e que aquilo, de uma certa forma, não me deixa seguro, que eu vou garantir minha sobrevivência, a partir daquela segurança, eu vou mais uma vez me sentir insegura. Então, gente, segurança não é uma questão individual, é uma questão do grupo. a qual grupo eu pertenço, como aquelas pessoas resolvem problemas, como elas assumem as consequências das decisões que elas tomaram, né? Como que cada um ali lida com o resultado daquilo que ela fez. Então, as crianças, elas são muito vulneráveis. Quem toma decisão por elas são os pais. E se ela vive num ambiente onde ela confia que ela vai estar sempre protegida pelo pai, pela mãe, ela vai se sentir mais segura. Ela vai ganhando uma força e uma confiança de que, frequentemente, as decisões tomadas naquele grupo trazem resultados mais favoráveis pra ela. Mas se ela está num lugar onde ela não tem a segurança do pai ou da mãe, onde existe uma instabilidade emocional, onde existe uma instabilidade no relacionamento dos dois, onde não há harmonia, onde cada dia ela está submetida a uma situação de mais estresse, menos estresse, onde as pessoas não têm um controle sobre as suas emoções, sobre as suas atitudes, essa pessoa vai se desenvolvendo num ambiente inseguro. E lá na frente ela vai se sentir inseguro. Ela não vai saber como tomar uma decisão, porque ela sabe que as consequências de uma decisão podem ser muito ruins. Aí ela diz, ah, eu não sei decidir. Por que ela não sabe decidir? Porque a experiência que ela tem com o resultado dessas decisões não é nada favorável. Então, isso é entender o sentimento de segurança e insegurança numa perspectiva sistêmica, entendendo isso como um movimento que se constrói dentro de um grupo. E o primeiro grupo que nós pertencemos é o grupo familiar. Depois, se você leva isso pra uma perspectiva mais ampla pra sociedade, leva lá pro seu trabalho. Como você pode se sentir seguro se você está sendo liderado por uma pessoa emocionalmente instável e que toma decisões equivocadas e que você sofre as consequências das decisões que ela toma? Como você pode se sentir seguro se você vive num país onde você não pode confiar nas decisões que são tomadas e você paga pelas consequências das decisões? Então, esse movimento de insegurança, ele não é só no indivíduo. Ele não vem só, apenas, né, na perspectiva individual. Não, ele é um movimento, é um sentimento que é gerado em grupo e vivenciado em grupo. Então, quando você pensar, ah, eu sou insegura, lembre, de onde eu venho? Qual segurança eu tinha naquelas pessoas, naquele ambiente? E como eu aprendi a tomar decisões sem sofrer consequências muito drásticas? Aí, depois, você pode pensar, pois bem, de agora em diante, eu vou tomar decisões sabendo o quanto elas vão me influenciar, o quanto elas vão influenciar a vida de outras pessoas e eu vou criar estratégias pra lidar com os resultados das minhas decisões. Nem sempre elas vão ser favoráveis num primeiro momento, porque pode ser que pra eu chegar num determinado lugar, a primeira decisão que eu venha tomar vai interferir na vida de muitas outras pessoas e elas vão voltar com um movimento um pouco mais agressivo e hostil pra mim, mas é uma consequência previsível. Eu vou fazer algo que vai desagradar um grupo de pessoas e a consequência é que eles vão tirar o amor e eu tenho que estar pronta pra sobreviver a isso. Por quê? Porque eu pretendo chegar lá na frente e pra eu chegar lá na frente, eu tenho que passar por esse primeiro passo. Aí eu vou ficando segura, aí eu vou ficando tomando mais consciência de mim mesma e das minhas possibilidades.